E ontem a previsão teve tempestades aqui em Campo Grande, pessoal. Previsão do tempo que assustou, né, a todos nós. Ó, destelhou casas, assustou os campograndenses e pra hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê pancadas de chuva com grande volume de água e também trovoadas. Os termômetros marcam 26 graus agora aqui na capital. Nesse momento, 24 graus agora. Atualizaram nesse momento imagens ao vivo da rua Ceará, esquina com a Mato Grosso. E a gente já vê ali, né, o céu parcialmente nublado. Além disso, quando os termômetros amanhã devem atingir mínimas de 13 graus em Campo Grande, sendo que as temperaturas baixas ficam até sábado, quando a mínima em algumas regiões podem chegar a 6 graus. Já no domingo, a frente fria avança para o Rio Grande do Sul e as temperaturas começam a subir aqui no estado, viu?